Você sabe quando você está em casa assim, pensando, puxa, o que eu vou comer agora? Aí de repente o seu vizinho vem, bate na sua porta, junto com o pai dele, e te traz uma refeição que dá para o almoço e para a janta. Obrigado Deus, por tudo que Vós me proporciona. Posso não ter o melhor prato do mundo, a melhor bebida do mundo, posso não ter todo o dinheiro do mundo. Mas graças a Deus, Vós é tão bom, Vós é tão bom, que eu tenho do meu lado pessoas maravilhosas. Umas que eu conheço, outras que eu não conheço, e aquela pessoa que eu não me esqueço, pai. Obrigado a Vós, pai, por Vós me permitir ter vizinhos maravilhosos. Obrigado, Lennon, obrigado, Ralf, obrigado, Marley, Marlon, né? Obrigado também, Kali, Dimitri, enfim, Deus ilumine a todos. Bora almoçar? Bom apetite.